Quem nós somos como igreja na história? E qual é a razão de ser minha e sua como igreja na história? Porque eu acho que esse período de pandemia fez com que muitos cristãos, muitos homens e mulheres que seguem a Jesus, se agarrassem em muitas outras coisas e se esquecessem de que eles são igreja. Eles são igreja. Eles não são grupos com afinidades ideológicas ou políticas, eles são igreja. Eles não são pessoas que batalham por ideias relacionadas à sociedade, economia e política. Essencialmente o que nós somos, nós somos igreja. A comunidade daqueles que foram resgatados por Jesus naquela cruz. Aqueles que foram feitos seus discípulos e enviados em missão na sociedade para fazermos diferença. Porque a nossa fé e a nossa confiança não está em ideologias, não está em filosofias, não está em terapias, mas está no Deus que está fazendo novas todas as coisas. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança é a nossa esperança.